É cada vez maior o número de proprietários de terra que estão transformando parte ou a totalidade do terreno em RPPN, Reserva Particular do Patrimônio Natural. Uma iniciativa importante que permite ao cidadão ser um parceiro estratégico do Estado na proteção da biodiversidade e das águas. No programa de hoje, você vai ver como as RPPNs já estão transformando para melhor a vida no campo e nas cidades. O Brasil aparece no livro dos recordes 2007 como o país que ainda possui a maior área verde do planeta. Mas há outro recorde que é motivo de preocupação. Somos os campeões mundiais de desmatamento. Por ano, perdemos o equivalente a um país do tamanho de El Salvador em florestas. Num país de dimensões continentais, o governo não dá conta sozinho da proteção de todos esses recursos naturais. Foi pensando nisso que a procuradora federal do IBAMA, Sônia Widman, redigiu há 16 anos o primeiro decreto instituindo a RPPN, Reserva Particular do Patrimônio Natural. A Constituição de 88, ela trouxe essa ideia que competia o poder público e a coletividade à proteção dos recursos naturais. E com base nisso, nós encontramos um caminho dentro do próprio Código Florestal, que é o proprietário rural gravar de perpetuidade aquela área que ele tem ainda em estado natural, como uma reserva e engajando, assim, no processo de conservação. A partir do momento que a reserva é criada, ele vai averbar a margem da sua matrícula cartorial, aquela reserva ad eternum, para sempre. Não tem volta. Não tem volta. Se ele mudar de ideia... Não tem volta. Se o filho quiser mudar... Não tem volta. Só por lei. Aí a Constituição diz, porque a RPPN, ela faz parte do elenco de unidades de conservação do Brasil. Ela faz parte do SNUC, do Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Só que é privada, é particular, mas é uma RPPN. E a própria Constituição diz que uma unidade de conservação só pode ser desafetada ou alterada mediante lei. Quais são as regras do jogo? Existe uma metragem mínima, um tamanho máximo, sobre o qual se enquadre essa lei? Nós temos RPPN de menos de um hectare, mas são fragmentos importantíssimos de algum bioma. E temos RPPN de mais de 100 mil hectares. Não existe tamanho mínimo, não existe tamanho máximo. Qualquer parte da propriedade que tenha uma representatividade ecológica e que possa ser um corredor ecológico, que possa ser um entorno de unidade de conservação ou mesmo uma área isolada, mas que tenha um fragmento representativo, ela é muito bem-vinda como RPPN. Então, o proprietário rural que cria a sua RPPN, em princípio, a área toda isenta de imposto territorial rural. Ele tem a chancela governamental da proteção da sua área e tem prioridade em projetos de financiamento para projetos ambientais na área. Eles têm direito à doação de madeira apreendida pelo Ibama para fazer os projetos dentro das RPPNs, no caso de mirantes, passarelas, trilhas, enfim, tem vários incentivos. Mas o que a gente percebe, que é muito interessante, é que os proprietários que querem fazer a RPPN, eles só querem fazer, o maior incentivo é ser proprietário de uma reserva particular privada ecológica. Eu entendo que é muito mais fácil você encontrar Deus em uma RPPN do que em um tempo erigido pelo ONU. O paraíso das RPPNs fica na pequenina cidade de Silva Jardim, a 110 quilômetros do centro do Rio de Janeiro. Silva Jardim é a cidade do Brasil que reúne o maior número de RPPNs. São 10 ao todo, fora outras 12 que estão em fase de homologação. Nós viemos até Silva Jardim para entender por que isso acontece e reunimos alguns proprietários que com o mapa de Silva Jardim aberto vão explicar para a gente por que. Por que que Silva Jardim é a capital brasileira das RPPNs? Onde é que está você aqui? Bom, eu estou aqui nessas duas bolinhas verdes e eu sou a terceira e a quarta RPPN do município. Por que que Silva Jardim é o boom das RPPNs? Porque quando nós começamos a movimentar essa criação de RPPNs, de boca a boca, nesse movimento assim muito voluntário, o prefeito achou que isso era uma coisa boa para o município. Por quê? Porque nós temos a lagoa de Turnaíba, que é o berço das águas da região oceânica. Então nós fornecemos para o verão água para 2 milhões de pessoas. E toda essa conservação, essa produção de água que vem do nosso rio São João, que é o rio importante da nossa região, todas as propriedades deságuam para esses rios que vão compor a bacia hidrográfica do São João e fornecer água para esse restante do estado. E qual é a motivação pessoal? Você, por exemplo, por que parte ou a totalidade da propriedade ficar intocável? O que que você ganha com isso? Bom, eu sou uma pessoa especial, né? Porque para mim a RPPN não envolve dinheiro, e sim uma realização pessoal. Eu queria ver, como eu sempre vi, os bichos passando pela mata, ter a minha água cristalina. E esse meu gostar tanto foi que eu consegui convencer as pessoas. E nós, a maioria de nós, que quando começamos esse movimento aqui, fizemos isso exatamente por amor. Por amor à nossa floresta, aos bichos que passeavam nela. Muito tempo depois, é que isso virou uma expectativa de um trabalho sustentável. E nós agora já estamos incorporando essa ideia junto às RPPNs. O que que é um trabalho sustentável? Por exemplo, eu virei apicultora. Então, eu tenho lá uma produção de mel. Eu uso a minha reserva para isso, mas a minha floresta está intocada. Aqui o meu amigo Jorge, que também tem uma propriedade aqui. Cadê o Jorge? Deixa o Jorge mostrar a propriedade dele. Cadê você, Jorge, no mapa? Estamos exatamente aqui, às margens da BR-101. E por que você decidiu criar uma RPPN? A nossa história é um pouquinho diferente da da Deise. Que nós, antes de pensarmos numa área de preservação em si, nós queríamos ter uma atividade que fosse de campo, fosse do campo. Agora, essa atividade, ela é 100% preservacionista. Porque é uma criação de camarões que vocês têm aqui, na Fazenda Santa Helena. Criação de camarão sem preservação não acontece. Porque você precisa preservar as nascentes, os mananciais, porque senão você não tem o resultado financeiro com a criação de camarão. Vamos ouvir aqui a proprietária de outras duas RPPNs, onde elas estão no mapa de Silva Jardim, por favor. Elas estão aqui, você está marcando uma, mas elas estão aqui. São essas duas. E por que você decidiu entrar nessa? Bom, eu tenho um histórico familiar preservacionista, desde o meu bisavô, que era uma época que ninguém falava nisso, a minha família já se preocupava. Eu sou bióloga, meu pai que começou esse processo de RPPN. E quando meu pai morreu, eu me perguntei, o que eu vou fazer com essa fazenda? Aí eu olhei para o meu filho, que adora fazenda. Falei, eu quero que a geração dele tenha a oportunidade de vivenciar isso, de andar na mata, de ver bicho, de tomar banho de rio, de beber uma água boa. E aí eu resolvi tocar o trabalho do meu pai. E temos a RPPN. Tem muita água na sua propriedade? Tem muita água. São três rios que contribuem significativamente para o Rio São João. Inclusive tem trabalhos de pesquisa sendo feitos lá na área, porque é realmente uma microbacia extremamente importante. E quem também se beneficiou com essa história de RPPNs foram os miculeões dourados que ocorrem apenas na Baixada Litorânea do Rio de Janeiro. E a maior concentração dessa espécie selvagem se dá justamente em Silva Jardim, assunto da Denise, que está à frente dessa importantíssima reserva que protege os miculeões. Por que o miculeão dourado deve agradecer aos RPPNs? Veja bem, a reserva de Poço das Antas está aqui nessa região, inteiramente no município de Silva Jardim. E cercada por RPPNs, essas propriedades que são áreas de extrema importância biológica, como a reserva de Poço das Antas é, a primeira reserva criada no Brasil há mais de 30 anos atrás, gerenciada pelo Ibama. E as RPPNs são áreas extremamente importantes, porque elas conectam os remanescentes de floresta atlântica que ainda existem aqui nessa região. São corredores verdes, são corredores ecológicos. São corredores, são corredores florestais, eu diria. Nessa escala menor, as RPPNs são os nós dos corredores e contribuem também para a revegetação dessas faixas de floresta, que pode ser, e é interessante que sejam, revegetadas ao longo dos rios, das áreas de preservação permanente. Então, nessa escala menor, as reservas, as RPPNs são muito importantes. O proprietário voluntariamente compartilha com o poder público a responsabilidade pela conservação. Ou seja, olha, nós não estamos aqui de braços cruzados, nós não estamos criticando apenas, reclamando apenas, e mais do que isso, nós estamos propondo soluções, aplicando soluções com o seu apoio, com a sua outorga, com o seu reconhecimento. Por que alguém que mora na cidade deve entender que a RPPN também é vantagem para ele? Você já ficou um dia no seu apartamento no Rio de Janeiro sem água na torneira? Um dia. Eu acho que isso é suficiente para que a população urbana entenda a importância dessas áreas protegidas, dos mananciais protegidos, que sem florestas vão realmente secar, ser comprometidos, e você que está na sua casa vai sentir falta disso. E eu acho que o reflexo direto, primeiro, são realmente recursos hídricos. Água. Água. Então, se não se lembrar de mais nada, se não lembrar do mico, do camarão, do que for, lembre-se da água. Um dos lugares de Silva Jardim que mais tem nascentes de água é a RPPN da Fazenda Bom Retiro. O proprietário oferece o espaço para visitação de escolas, universidades, grupos de terceira idade e turistas. São 556 hectares de muito verde e água. A gente mostra que floresta é fábrica de água e aqui você pode beber água do rio, das duchas, porque a nascente é próxima e as pessoas vizinhas nossas que moram acima respeitam a passagem do rio. A Mata Tronte é tão fantástica que ao mesmo tempo que ela recupera, dando essa biodiversidade de flora, a fauna acompanha. Os passarinhos já vêm várias formas de espécies de pássaros, já vêm mamíferos, já vêm roedores. Quer dizer, a Mata Atlântica é muito mágica, muito fantástica. E a gente acaba tendo esse... A água também aqui desse morto é nascente, água que na época de maio, junho, julho, que é a época de escassez de água, a nascente aqui secava. A água que não seca mais. Desde 2002, 2003, água direto da floresta, da revegetação. Quem vem da cidade se encanta com tanta beleza. O lugar perfeito para fazer belas fotos. A exuberância da natureza não passou despercebida aos olhos de um dos maiores gênios da fotografia mundial. O brasileiro Sebastião Salgado é um apaixonado pelo meio ambiente e transformou a fazenda da família na cidade de Aimorés, em Minas Gerais, numa RPPN. A reserva foi criada num cenário de terra arrasada. 60 anos de pecuária e queimadas destruíram a vegetação. Uma situação comum na região. Nós estamos nesse ponto aqui, que é a sede da antiga fazenda de gado. Essa fazenda, ela foi, desde 1948 até agora, basicamente uma fazenda de pecuária, onde chegou, em determinado momento, a tirar mil e poucos litros dia. Depois, com a degradação do solo, com o mau uso feito da propriedade, com o fim das nascentes, essa propriedade foi perdendo a produtividade, que é basicamente o que ocorre na região. Hoje é uma região devastada ambientalmente e o que nós enfrentamos dentro da propriedade, o proprietário enfrentou aqui, e é o que os demais enfrentam nas suas propriedades. Em 1998, Sebastião Salgado e a mulher dele, Lélia, transformaram a propriedade em uma RPPN. No dia da inauguração da sede, estudantes das escolas da região ajudaram a plantar as primeiras mudas de árvores. Até agora, já foram plantadas mais de um milhão de espécies nativas da Mata Atlântica. Nossa estratégia é transformar isso aqui num modelo, num exemplo, e fazer com que os nossos vizinhos, do nosso ao redor, sigam o exemplo. Não queremos que transformem as propriedades dele em reserva, mas que recuperem a reserva, as APPs e as reservas legais. Em menos de cinco anos, a paisagem mudou radicalmente. E não só a paisagem. Seu Manuel é testemunha, trabalha na fazenda há quase 40 anos. Quando eu cheguei, que peguei e mexei, já tinha pouca mata. Ainda tinha uns cortes, umas cabeceiras, né? Mas já tinha pouca. E aí foi destruindo o resto, ajudando a destruir o resto. Não tinha árvore, quase nenhuma mais, não tinha nada. E com o espaço de tempo, o gado foi aumentando, o capim foi acabando, aí virou erosão. Erosão sabe o que é de erosão? Pois é, virou erosão. Você não via mais um verde aqui, não. Só via terra quase pura, pelada. Rapaz, eu achava que era difícil transformar isso do jeito que era para o que está hoje. Eu achava que era um pouco difícil para a gente ver isso aqui. Mas custou bastante luta, mas valeu a pena. Está lindo e é gostoso viver aqui. A transformação da fazenda também ficou evidente aqui, no córrego vulcão, que só tinha água na época das chuvas. Hoje as águas são perenes e utilizadas no viveiro da fazenda. Aqui, engenheiros ambientais monitoram um banco natural com mais de 200 espécies de mata atlântica. Nós plantamos tudo de uma única vez. Então nós entramos com espécies que gostam de sol e que gostam de sombra. Então nós colocamos 60% de espécies que gostam de sol e 40% de espécies que gostam de sombra. Porque essas que gostam de sol vão ter um crescimento mais rápido e vão proporcionar sombra para aquelas outras que necessitam de sombra. Na verdade, o que ocorre? Como que é o nosso planejamento aqui? Nós colocamos no início do projeto, no início do plantio, todas as espécies misturadas, como nós já apresentamos aqui no mix dessas caixas. No futuro, à medida que essas árvores vão crescendo, nós vamos enriquecer essa floresta. ou seja, aí nós vamos colocar espécies que necessitam de um ambiente muito mais apropriado para que elas possam se estabelecer. Então esse trabalho, apesar de a gente ter uma perspectiva de plantar dentro da fazenda nos próximos seis anos para encerrar os nossos 700 hectares, isso não termina porque a gente está sempre tendo que enriquecer essa floresta. O importante, Salento, aqui é esse que é o grande desafio e o ineditismo do projeto do Instituto Terra. Porque o viveiro do Instituto Terra busca a maior diversidade possível. É muito comum a gente achar alguns viveiros de espécies nativas, mas quando você vai visitá-los, você vai encontrar 15, 20 espécies. Aqui nós estamos trabalhando com mais de 200 espécies e o desafio é exatamente esse. A RPPN da fazenda Bulcão gera emprego e renda. Ao todo, são 75 funcionários. Alunos de escolas públicas e particulares aprendem a cuidar melhor do que a de todos. na verdade, eles são os nossos reeditores. Por onde eles passam, eles deixam a informação. A questão do desperdício de água, as questões de lixo, que hoje são os dois grandes temas que a humanidade inteira está trabalhando. Então, eles já sabem lidar com essas coisas de uma forma diferente. O comportamento deles perante o ambiente escolar, o ambiente familiar, ou seja, o ambiente social, já muda. A RPPN abriga o único cinema da região. É diversão garantida, entretenimento e educação ambiental, através dos filmes escolhidos pelos coordenadores do projeto. A importância é que você tenha efetivamente a temática ambiental dentro da formação do cidadão. Hoje, nós não temos isso, apesar de ter legislação e leis próprias para isso, mas verdadeiramente isso ainda não está efetivamente implantado. Porque nós queremos considerar a formação do cidadão como um conjunto onde você tem todas as dimensões da vida. e o ambiente é um deles, que a gente trata ainda de maneira separada. antes eu pensava assim, ah, jogar um papelzinho no chão não tem importância não. Aí aqui, até joguei no chão aqui, aí eu pensei, depois fui lá, peguei e joguei. Aí o menino falou assim, que não pode jogar não, que se eu jogo o outro vai ver, também vai querer jogar. Aí se chover, vai juntar um monte de lixo. Eu acho importante aprender aqui as coisas da natureza, a gente sente vontade aqui nesse lugar. É como se a gente estivesse na casa da gente. Tem um ditado que fala assim, a gente quando corta uma árvore tem que plantar duas, no lugar daquela que a gente arrancou. Então a gente aprende bastante aqui, eu aprendi bastante aqui no Instituto Terra. No programa de hoje você viu que a RPPN, Reserva Particular do Patrimônio Natural, pode ser entendida como uma solução inteligente e sustentável. Se você quiser saber mais informações sobre esse assunto, entre no link dos Cidades e Soluções no site da Globo News. Até a próxima! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal.